Olá pessoal, tudo bem com vocês? Parabéns, sejam bem-vindos ao Mackenzie, que bacana, vocês vão gostar muito da região, vocês vão gostar muito dos cursos, vão gostar muito dos amigos, das disciplinas também, e uma das disciplinas que eu vou passar para vocês, eu, o Ricardo Alves Jesus, sou tutor de desenvolvimento de carreiras, e vou falar para vocês alguma coisa sobre a parte de estágios, tanto a disciplina de estágio supervisionado que vai ter no oitavo semestre, quanto a toda a parte de estagiários que vocês serão, talvez serão durante o curso. Então, para ser aprovado na disciplina, não é necessário, obrigatoriamente, vocês fazerem estágio, quem for CLT já está valendo, quem estiver montando uma empresa, ou for um autônomo, ou for um funcionário público, ou um cooperado, já tudo isso vale para ser aprovado na disciplina de estágio. No caso dos cursos de administração, administração comércio exterior e contábeis, e contábeis para graduados, são necessárias 400 horas de uma dessas coisas que eu falei para vocês, ou como funcionário, ou como estagiário, ou como empresário, e para a economia são 300 horas. Só que, tanto 400 horas como 300 horas, eu já digo para vocês que alguma coisa em torno de 4 a 5 meses já é o suficiente para ter mais do que isso. Então, vamos conversar sobre o oitavo semestre. Vocês vão ter um manual, vocês vão ter uma disciplina dentro do Moodle, que vai dar várias explicações para vocês sobre o que fazer, sobre o que entregar, a entrega de documentação, entrega do relatório, depois que vocês fazem o relatório e entregam para o orientador, vocês vão ter orientadores, conversam com o orientador, tiram muita dúvida com eles via Moodle, e depois de entregar no finalzinho do semestre, o orientador vai ver se foi aprovado, se você merece lá o certificado, e através do certificado você vai ser aprovado na disciplina de estágio supervisionado. Agora, com relação a fazer estágio, ou seja, a entrar numa empresa, dêem graças a Deus por estarem no Mackenzie, gente, porque o que tem de empresa que vem atrás de aluno do Mackenzie não está escrito, é um negócio, assim, altamente procurado. Alunos do Mackenzie são altamente procurados para estagiar nas empresas. E empresas que a gente conhece, né? Vários bancos, várias empresas grandes aí que a gente conhece o nome, né? Vocês conhecem até o que eles fazem já. E, no caso, vocês entrariam lá no site do Mackenzie Carreiras, esse aí seria um site legal para vocês entrarem até nesse momento, já podem entrar para dar uma olhada no que está acontecendo lá. Mackenzie Carreiras, dentro desse link do Mackenzie, vocês vão ver que tem as empresas procurando por alunos para poder estagiar. Quem não quiser estagiar, não precisa. Então, você já sabe que pela regra, sim, de ser aprovado na disciplina de estágio, não precisa ser estagiário. Mas quem está afim de ser estagiário, então trocar de emprego, às vezes você vai ser estagiário e no fim a empresa vai até te contratar, você vai virar CLT num determinado momento. Tem vários alunos que já me contaram que aconteceu isso. Começaram como estagiário, depois antes, o cara queria fazer dois anos de estágio. Não precisou, porque a empresa já contratou camarada e virou CLT, né? Então, já foi na carteira de trabalho e conseguiu emprego ali. E, no caso das horas que vocês vão ter lá, para administração, comércio exterior e contábeis, é a partir do quinto semestre que a gente conta essas horas. Turma de economia, a partir do primeiro semestre. Mas, quanto a isso, pessoal, a maioria que eu vejo por aí consegue nos momentos corretos, consegue nos momentos certos. Então, não fiquem preocupados. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, tá? É ricardo.jesus.br. Podem me tirar dúvidas, eu posso enviar para vocês manual, eu posso enviar para vocês algumas dicas e por aí vai. Tá certo, gente? Então, forte abraço e parabéns vocês terem começado aí com a gente. Vamos nos encontrar e, se Deus quiser, a gente vai toda vez aí se encontrar lá perto do Mackenzie e conversar bastante, beleza? Forte abraço, gente. Tchau, tchau.